É nóis aqui, fazendo agora a arranja da música pra te namorar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Esse aqui, ó, esse, esse aqui, ó, Chimbal Batera, Facebook, eu mando os recados, Chimbal Batera. É, tem Facebook? Tem, é, tem Facebook? Não, fica pra aqui, ó. Esse aqui, tá um cheiro de cueca, todo mundo conhece. Tá um cheiro de macho, de lado aqui, hein? Tô louco, bicho. É nóis, galera, é nóis, é nóis, é nóis. Um trabalho, um diferenciado, um trabalho de grande consistência, um trabalho, assim, que vai atingir o público, é, altamente qualificado. Eu tenho certeza que o povo vai gostar, e, é nóis, galera, é nóis, é nóis, é nóis. Eu vou deixar um pênis aí. Jota Expressão, né? Jota Expressão. Jota Expressão. Expressão. Jota Expressão e Expressão. Jota Expressão. Isso aí, por quê? Né? Expressionando aí, galera. Um abraço. Botando, botando expressão na pressão, né? Ó, galera. E agora... O homem rato. O homem rato só vai bem agora, hein? Não, mas... O homem rato vai bem. O homem rato vai bem. O homem rato vai bem, velho. O tio Bebs deu um pinto, agora ele tá no rato, cara. O eleano colocou pra meter o... O eleano pediu pra organizar o... O esquema, hein? O esquema. O rolo que a gente mesmo. Não, vamos sair daqui, porque nós estamos metendo pressão no... Não, não. Fica aí, o pressão. Não, eu vou cortar o esquema aqui. Eu vou... Caraca, isso. Eu maquia, sério, vai, não, perdi. O homem rato vai bem, velho, vai, não, perdi. O homem rato vai bem, velho, vai, não, perdi. Só o baixo e 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 o baixo. Fica com a cara parada aí. Que engraçado que foi isso, cara.